O Senhor está na casa e nós temos liberdade para adorar Quando o Senhor nos deu esse louvor, nós estávamos num momento de muita angústia e muita aflição E nós aprendemos que o Senhor sempre manifesta a sua presença em meio a um deserto Foi assim que Ele manifestou com Moisés O Senhor sempre tem algo a nos ensinar ou a nos dar em meio a um deserto E quando em uma linda madrugada nós dobrávamos nossos joelhos e clamávamos ao Senhor em lágrimas A presença do Senhor tomou conta daquele ambiente onde nós estávamos E através dessa presença gloriosa saiu essa canção que o Senhor nos deu E que o Senhor possa falar contigo através dessa canção Que o Senhor possa tocar ao seu coração através dessa canção Urindo por nome de promessas Se Ele prometeu, Ele cumpre E o seu tempo vai chegar Aleluia, vamos adorar o nome dEle Essa prova logo acabará Mas pras minhas promessas se cumprir Escute Pelo vale Pelo vale tu tem que passar Filho eu não abro mão de você Se for necessário eu te reerguei A minha mão eu vou te estender Filho eu sei que não está fácil pra você As noites de angústias eu parei pra ver E ouvi você me chamar Mais de uma coisa eu vou te dizer Deserto não foi feito pra crente morrer Isso é história pra você contar Escute isso! Na sua casa você vai testemunhar O seu trabalho você vai me exaltar Na sua igreja todo mundo vai saber Que Jesus Cristo sempre esteve com você Na faculdade você vai me adorar No seu colégio você vai me exaltar Pros seus amigos você vai me adorar Se tu me adorar a tempestade vai passar Se tu me adorar essa muralha vai quebrar Se tu me adorar o céu vai se abrir Se tu me adorar o inimigo vai cair Abra sua boca e comece a adorar Porque quem vai na sua frente é Jeová Tá querendo vitória tem que adorar Porque quem vai na tua frente é o teu Senhor Ele é dono de tudo é teu Salvador Então adora, 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 adora E quando eu chegar no céu O rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar lá em Israel Eu quero abraçar o dono do céu E quando eu subir acima das nuvens O grande Deus irá me conduzir Até a mesa da Santa Ceia E lá no céu Ele vai me servir E quando eu chegar no trono de Deus O mesmo Deus irá me julgar Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro Ele vai me apresentar Desse lado aqui Tu pode prosseguir Do lado de lá Você pode dançar Aqui na minha frente Tu pode passear O céu é teu É teu É teu Lindo céu Lindo céu Iremos ir pra lá Lindo céu E lá vamos chegar Lindo céu E lá no céu Canedo vai cantar Santo é o Deus de Israel Santo 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 No lindo coral Todos nós iremos cantar Santo 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 Imagine o coral Ei escute Todos nós iremos cantar Eu vou subir Eu vou subir Quem vai subir Quem vai subir Quem vai subir Quem vai subir Só quem vai subir Aqui nessa noite O seu povo vai levar E lá na glória Santo, Santo Nós vamos cantar Santo 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 Santo, 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 santo No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O hino da vitória, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar O hino da vitória Nós vamos Cantar Só quem vai cantar No céu da glória